Fala pessoal, eu estou de volta, Estevam na área para falar para vocês de mais um time do Guia da Premier League 24-25. Se você não conhece o nosso canal, a gente fala duas vezes por semana em lives sobre o que pode acontecer na próxima rodada da PL e também do que aconteceu na rodada que passou da PL. Então eu sugiro que você clique aqui no seu botão de se inscrever, que deve estar por aqui, para você saber dos nossos vídeos gravados e também das nossas lives. Lembrando que a live de quinta, que é a que antecede a rodada, ela acontece via Twitch. Então para você ficar ligadaça e ligadaço aí, segue a gente no Twitter, porque a gente sempre posta lá os lembretes das lives, mesmo você sabendo que elas sempre acontecerão nas quintas e domingos, 8 horas da noite. Beleza? A gente já falou sobre Bournemouth, então é hora da gente falar sobre Aston Villa. O vídeo do Bournemouth está aqui no canal, se você não viu ele ainda, corre lá, vai assistir. A história deles para essa temporada pode ser bem interessante e o projeto é legal. Esse também é o caso do Villa, viu? Também é o caso do Aston Villa. O Villa, para eu resumir esse trecho histórico aqui do resumo que eu vou fazer deles, lembrando que esses resumos dos 20 times no Guia da Premier League, eu vou fazê-los sempre de uma maneira pouco aprofundada, tá? Eu não posso ficar aqui tentando me aprofundar demais na parte da história do time, da gestão atual, como isso aconteceu, como hoje o Buendia joga no time e depois rompe o ligamento. Eu não posso ficar sempre fazendo esses aprofundamentos que eu queria muito fazer, porque senão o vídeo vai ser um documentário da Netflix de 200 horas sobre o Aston Villa. Seria da hora fazer isso? Seria. Mas, mas, eu valorizo o tempo de vocês e o intuito desse guia é proporcionar uma experiência mais legal para você que vai acompanhar os jogos, seja do seu time, que uma hora vai enfrentar o Villa, vai enfrentar o Bournemouth, seja quando você vai acordar 8 horas da manhã de um sábado e vai assistir o Nottingham Forest contra o Southampton, que acabou de subir, que nem eu sei direito como que joga. A gente vai tentar melhorar a sua experiência. E para isso, eu preciso pisar bem de levinho na história do Aston Villa. O Aston Villa é um time que é sete vezes campeão inglês e o Aston Villa já ganhou uma Champions. Olha os caras, né? Só que cinco desses sete títulos ingleses deles foram conquistados no século XIX, no finalzinho do século XIX. Sim, 1800 e lá vai cacetada. O sexto é no comecinho do século XX e ali para a final, vamos chamar assim, do século XX, mais precisamente na temporada 80-81, o Aston Villa conquista o sétimo título em inglês deles, sendo seguido na temporada seguinte, 81-82, por um título de Champions League. Esses caras, então, são gigantes, historicamente falando, e são muito tradicionais na Inglaterra. Mas, nas décadas seguintes, eles deixam de ser tão relevantes, né? Inclusive, tem um hiato aí em títulos ingleses de o quê? 70 anos? 80 anos? Né? Entre o sexto título que eu falei e o sétimo conquistado. E nas décadas a seguir, após essa Champions League, eles passam a ser uma equipe que tinha que estar, graças a Deus, de estar na Premier League. Complicado, mas isso é muito comum, eles não são os únicos clubes, nem na Inglaterra, que tem uma história parecida, uma história de um time que a gente pode falar que é o grandão lá, o tal do gigante que dormiu, né? E não está acordando nunca mais, até que o seu dono, um egípcio bilionário chamado Nassef Sawiris, acompanhado por um bilionário estadunidense, porque tem que ter, né? Na Premier League parece que é obrigatório ter um bilionário estadunidense lá, que é o dono do seu time. São oito, inclusive, nem são tantos, mas, cara, é coisa, hein? E no caso aqui, a gente está falando do Nassef Sawiris, o egípcio, que eu falei, repito, e o Wes Edens, são os donos do Aston Villa que compraram o time em 2018. Quando eles compram o time em 2018, esse time está na Championship. Esse time volta à Premier League em 19 e 20, com o técnico sendo o Dean Smith. Só que não deu muita liga na primeira divisão, mas esse time quase cai. O Aston Villa pega um 17º lugar na temporada 19 e 20, e depois disso, a decisão da diretoria é o que a gente já pode chamar de erro hoje, que é contratar o Gerrard. Eu digo chamar de erro hoje porque, na época, não parecia, né? O Gerrard vinha de um bom trabalho no Rangers da Escócia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E na Inglaterra, óbvio que podia dar errado. E deu. Só que para corrigir essa rota, que deu errado inicialmente com o Gerrard, os donos decidem a aposta que ia mudar tudo, que é contratar o Naiemery. O Naiemery, para quem não sabe, é o Mr. Europa League. Esse cara é um baita técnico, tá? Chamar ele de Mr. Europa League é até pequeno, portanto, que esse cara é bom. Mas eu entendo as pessoas que torcem o nariz por causa do estilo de jogo e tal. Isso é comum, eu repito, eu não venho aqui nesse vídeo para dar a minha opinião, assim como eu falei no vídeo do Borne, mas eu venho aqui para ser neutro. E sendo neutro, isso é um baita técnico. Isso é um baita técnico. O que esse cara fez quando ele chegou no Aston Villa não tem base. Ele pega o Aston Villa, que tinha 13º lugar na tabela quando o Gerrard deixa o time. O Naiemery assume quando o time está em 16º. E na mesma temporada, esse cara faz eles pegarem conferência. Esse cara fez isso. Não é você no seu FIFA, você no seu FM, você no seu Brasfoot, tá? Ou eu aqui. Não é. Ele fez isso com o time real. Isso é impressionante. E daí, esse cara, não contente com essa bizarrice, além de levar os caras para a conferência, um ano depois, o Gerrard deixa o time em outubro de 22, e um ano depois, outubro de 23, o Naiemery está com este mesmo time em quarto lugar, gente. Sabe quanto tempo fazia que esses caras não ficavam em quarto lugar? Não é que acabou o campeonato, você está em quarto. É só passar no quarto lugar. Se você caiu ali de cagada, você pode olhar e falar, nossa, a gente está no quarto lugar. 2009 era a temporada em que eles não faziam isso. Desde 2009. Esse cara chegou e fez isso em um ano. E depois disso, claro, não contente de novo, né? Ele vai lá e termina o campeonato, a edição 23-24, também em quarto lugar, e assegura uma vaga para a Champions League. Não tem cabimento que esse cara fez. Até porque a maioria das peças aqui, que ele fez jogarem muita bola, que ele potencializou, já estava no time. Esse cara, inclusive, é acompanhado por uma peça que é um símbolo da ambição da diretoria, que é o Monchi. O Monchi é um diretor esportivo famosíssimo na Europa, para os nerdola de futebol aí, porque esse cara fez o inacreditável no Sevilla. Ele chega no Sevilla no ano 2000, se eu não estou enganado. E através de várias decisões do Monchi, como diretor esportivo, o Sevilla não só cumpre o objetivo deles de retornar à primeira divisão da Espanha, como eles também, em um espaço de seis anos, copam uma Liga Europa. Seria apenas a primeira do Monchi, de cinco que ele ia participar como o chefe dos bastidores do Sevilla. E lembrando que dessas cinco, três são seguidas com o Unai Emery. Então você já conseguiu sacar o que eu quero que você saque aqui. A diretoria está pensando. É isso que eu quero que você imagine aqui. Esse time é organizado. Os caras pesquisaram para contratar esse cara. Alguém aqui está dando bola para o futebol desse time. Tem ambição aqui. Ou seja, vá pegando as minhas informações. Se esse time fica em décimo depois de pegar quarto aqui, você já sabe o que dá para você chamar disso. É esse o intuito desse tipo de vídeo, tá gente? É te situar, beleza? Então, Monchi e Unai Emery têm juntos a missão de trazer as glórias de volta para o Villa Park. E através desses dois, esses caras conseguiram pegar quinto lugar na sétima rodada, da temporada passada, na sétima rodada eles já bateram o quinto, beleza? Em 23, 24. Dali adiante, até o final, esses caras não passaram nenhum momento abaixo da quinta colocação. Agora sim, vocês estão começando a pegar o contexto, né? Isso aqui não é um time que ele ficou zanzando na tabela e, ah, chegou no final do campeonato, eles aceleraram e pá, bateram o quarto de alguma forma, abusando dos erros dos outros. Não, não, não. Isso aqui é um time que joga bola. Joga bola de uma maneira, inclusive, contra-intuitiva com relação ao que é a regra do campeonato, né? A regra hoje é muito graças à perfeição do que é o time do Guardiola, né? Ou a busca insaciável pela perfeição. Ela é de você jogar com controle, 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 posse, posse, posse. Esse time aqui não precisa de muita posse, não. Eles não estão nem aí para isso, não. Pode dar a bola para você aí, vamos ver se é bom mesmo. Só que você vai ter que atravessar um exército de jogadores muito disciplinados defensivamente, enérgicos. O John McGinn vai ser o cara que, às vezes, vai ser o craque, vai decidir um jogo. Você vai falar assim, o John McGinn não é um craque, não importa. Nesse time aqui, todo mundo pode ser, porque todo mundo é muito disposto sem a bola. E também esse time tem formas de jogar que, a depender do adversário, eles podem sim te amassar. Tem um time que eles amassaram na temporada passada, cara, que eu não vou lembrar o nome. É um time que não ganha nada de título. Um time dessa cor aqui. Ah, o City. Eles amassaram o City na temporada passada. Ah, Estevam, você está forçando a barra, não amassou. Beleza. Vai lá ver, então, as estatísticas. Esses caras impuseram ao City do Guardiola uma partida que ninguém conseguiu fazer na temporada. Amassar igual esses caras amassaram, a ponto de acabar o jogo e eu falar, caramba, dava pra ter sido 3, 4. Eu não me lembro de quantas vezes eu vi isso na minha vida. Eu não vou falar aqui os números desse jogo, porque, de fato, eles são históricos. É coisa de número, recorde de número de chutes que alguém enfiou num time do Guardiola desde o Barcelona. Recorde na posse de bola contra o time do Guardiola. Esses caras são capazes de fazer isso. Ao mesmo tempo, essa não é a regra do que eles fazem. Eles venceram o Arsenal, inclusive, também, um pouco depois desse jogo. Esses caras meteram 4x0 no Everton. Esses caras enfiaram 6x1 no Brighton. Esses caras enfiaram 4x1 no West Ham. O que não é muito difícil nessa temporada passada, mas ok. Esses caras meteram 2x1 no Tottenham, dentro da casa do Tottenham. E fora, 1x0 no City, 1x0 no Arsenal e 1x0 no City, né? Que é o mais impressionante aqui, porque poderia ter sido mais, né? O jogo do Arsenal não foi dessa forma. Essa equipe, ela se mostrou um time acima do que deveria ser dentro da nossa expectativa. Se a gente esperava que esse time poderia, talvez, pegar ali no máximo um sexto lugar, a gente estava bem errado. Bem errado. Esses caras aqui, com o Naimri, quando ele chega, estavam em décimo sexto. Eles terminam o campeonato 22x23 em sétimo. E agora, eles terminaram 23x24 no quarto. Esses caras têm no gol M. Martínez. E, só lembrando, antes de eu falar aqui a escalação fictícia deles, porque a gente não sabe qual vai ser, de fato, o time de 24x25, eu preciso te lembrar de que isso aqui é uma mescla que eu vou fazer entre a minutagem média dos caras na temporada passada, tá? E tentando montar aqui uma escalação com base no jeito que eles jogam. É óbvio que eles não vão jogar exatamente assim, tá? Eu não sou o cara que vê o futuro. Mas, eu vou citar também, depois disso, do time titular, peças importantes que não estão necessariamente como titulares fixos, né? Absolutos, mas que provavelmente vão aparecer muito durante a temporada. E outras peças que chegaram na janela de transferências e umas que saíram. Então, vamos lá. No gol, M. Martínez. Óbvio, você conhece ele. Goleiraço da Argentina. Campeão do mundo. Catiimbeiro Mor. A gente adora ver esse cara catimbar. É uma pena que aprovaram aquele negócio lá de não poder catimbar, porque eu adorava ver esse cara zoar os outros. E aí, quando ele toma o gol, é engraçado. E quando ele faz a defesa, também é engraçado, né? Mete cash na direita. E, completando aqui a linha defensiva de quatro deles, Conça, Paulo Torres e Lucas Dini. Sendo que você poderia ter aqui, por vários momentos da temporada passada, você teve o Conça fazendo a lateral direita, né? No lugar do cash. E isso abriu espaço para a entrada do Diego Carlos no time. O Diego Carlos, que também, anteriormente, teve uma lesão gravíssima de joelho e tal. Mas deu tempo de figurar nessa temporada. Além dele, também, eles tiveram... Não tem como não citar isso. Eles tiveram três lesões de rupturas ligamentares no joelho aqui na temporada passada. Do Buendia, do Diego Carlos e do Mings. O Mings que começou fazendo a primeira rodada da temporada passada como titular, mas depois ele se lesionou e acabou a temporada. Essa lesão é a mais triste, né? Que pode acontecer nesse esporte. Mas voltando à escalação, a gente tem, então, Cash, Conça, Paulo Torres e Lucas Dini. A gente tem uma linha de quatro à frente, no meu campo. John McGinn, que eu vou colocar aqui na direita, mas ele poderia muito bem estar na esquerda, caso o Leon Bailey seja a minha escolha. Então, o Leon Bailey... Eu vou corrigir, inclusive. Vou deixar o Leon Bailey aqui na direita, para o McGinn fechar do lado esquerdo essa linha do meu campo. O Camarra e o Douglas Luiz por dentro. O Douglas Luiz sendo uma das peças mais importantes do time. Na minha opinião, a segunda, depois do Wally Watkins. E é uma perda relevante, né? A gente já fala das perdas. Para no ataque, a gente ter o Diaby e o craque, o Wally Watkins, que é o grande goleador da equipe. O cara que, na temporada passada, contribuiu para ter 32 gols e assistências somados. Foram 19 gols do Watkins com 13 assistências. E o Diaby como uma peça que foi muito importante na primeira metade do campeonato. Depois ele vai perdendo o ritmo. Até que a gente vê o Diaby ser vendido por 60 milhões de euros. E agora eu entro nas peças que saíram. Me surpreendeu a negociação do Diaby, sim. Mas ela não é lá, assim, totalmente inexplicável. Como eu disse, ele tem uma temporada que começa muito alta e depois ela decai. Então, talvez alguma coisa tenha acontecido. Talvez os bastidores possam explicar melhor isso. mas a performance dele também cai. Mesmo que ligeiramente ao longo do tempo. O Douglas Luiz, eles tiveram que se desfazer dele por uma questão principalmente de orçamento, de finanças. O Villa era um dos times mais complicados com relação a fair play financeiro. Então, eles precisaram fazer isso e ele vai para Juventus em troca de alguns jogadores também que vêm próximo ao Villa. O Zaniolo... Lembra que eu falei que... Lembra que eu fiquei aqui numa indecisão de onde colocar o McGinn? É porque na primeira metade da temporada passada o John McGinn atuava mais pela direita nessa linha do meu campo, de 1-4-4-2 enquanto o Zaniolo atuava mais pela esquerda. O Zaniolo não impressionou quase que em momento nenhum. Então, a saída dele é muito compreensível. Ele deixa os caras para ir para o Galatasaray. Se eu não me engano, o Zaniolo estava aqui por empréstimo. E outro que estava por empréstimo, esse eu lembro, com certeza, era o Lenglet, que ele volta para o Barcelona. Outras opções de elenco que tem algum peso é o Buendia, que eu falei que teve uma lesão grave. Muito bom jogador. O Diego Carlos também é muito bom jogador. Quase todos aqui, né? Na verdade, todos aqui. O Yuri Tillemans vai ganhando mais espaço conforme a temporada passada acontece. Alex Moreno, uma peça importante. se você quiser um lateral de mais chegada, um cara mais técnico. Jacob Ramsey, jovem meio campista. Bastante bom, bastante potencial. Assim como o Morgan Rodgers, ex-base do Manchester City. Esse daqui muito bom de transição. O Villa tem um time que mescla bem a juventude com a experiência e jogadores técnicos com jogadores também que são muito enérgicos sem a bola. É difícil de bater esses caras porque hora eles podem jogar um futebol que oprime você e aí é difícil de segurar quando eles estão no melhor dos dias mas isso é mais raro. O normal do Villa é controlar a partida sem a bola para que eles te espetem cirurgicamente com alguém que vai achar um passe no Watkins e ele vai meter a bola no contrapé do seu goleiro e ela vai entrar batendo rasteiro no pé da trave e você está ferrado. Acabou o jogo 1x0, eles vão ganhar. É um time muito dedicado taticamente e nada abaixo do que a gente esperava de um time do Unai Emery. Uma das coisas que o Unai Emery faz aqui quando ele chega no time é de obrigar a galera a ver incansáveis horas de DVD e treinar e DVD e treinar e o Unai Emery dorme no CT e acorda no CT e ele é The Snipe. O cara é do trabalho. O Muricy Ramalho ia ter muito orgulho de ver de perto aqui esse vídeo para ele olhar e falar assim eu gosto desse cara aí Estevão eu quero assistir um time aí um jogo desse Aston Villa aí mano, é legal ver um time assim se dar tão bem porque isso contraria a regra que a gente se acostumou a acreditar que é aquela de tem que ter posse tem que ter controle não necessariamente não necessariamente tem como você montar um time muito consistente com esses atributos e com esses jogadores. Esse é o grande mérito do Unai Emery. Isso me leva para a última questão do vídeo que é da projeção para 24-25 que ela inclui jogadores que acabaram de chegar eu falei aqui dos que saíram mas para a projeção de 24-25 eu preciso completar com essas contratações para encerrar com o que eu acho que é e o que esses caras esperam para a próxima temporada. Se você perdeu Douglas Luiz e chegou a Madu Onaná do Everton você perde um pouco em criatividade em prato com a bola e tal em técnica mas você ganha fisicalidade e um jogador que não é ruim na transição ofensiva ele não é ruim O Onaná é um bom jogador ele perde um espaço no Everton na reta final reta final não na segunda metade da temporada passada mas é um jogador jovem físico alto e que a depender aqui do técnico que no caso é o Unaemery cara ele deve estar bem contente por ter conseguido pegar uma peça dessas do Everton outros times grandes do campeonato queriam esse jogador e ele vai para o Aston Villa junto com o Mattsen lembra o lateral esquerdo do Chelsea que estava emprestado no Borussia Dortmund chegando a final da Champions o Mattsen também é do Villa pagaram uma nota nele o Cameron Narcher centroavante até promissor da equipe do Sheffield também assinou por eles Jaden Filogen que era do Aston Villa e deixa eles para ir para o Hall City disputar a Championship não conseguiu acesso para a PL mas ele agora é de novo jogador do Aston Villa esse daqui se ele tiver algum tempo de jogo vocês vão gostar ele é doido ele é louco ele é aquele ponta que tem 5 estrelinhas de habilidade no FIFA sabe e aí ele vai levar a bola para a linha de fundo vai fingir um cruzamento cortar de letra alguém vai cair de 4 no chão ele vai dar uma bicuda de novo de letra no ângulo ele fez um gol exatamente assim na temporada passada depois vocês procuram no YouTube que é um lance absurdo e também o Ross Barkley olha que da hora esses caras perderam peças como o Diaby Douglas do Isanio Lenglet mas eles ganham o Naná para o meio campo Mattsen para a lateral esquerda e também para a ponta esquerda não seria nada estranho a gente ver esse cara ser usado mais à frente o Archer como uma opção de centro-avante o Philodian como uma opção para a ponta ele é ponta esquerda mas ele também pode jogar do outro lado e o Ross Barkley para o centro do campo que é um cara que jogou muito na temporada passada pelo Luton Estevam, mas o Barkley é um bagre eu não respeito quem chama jogador de bagre eu não respeito só se for na brincadeira eu não respeito isso porque jogador profissional gente o cara para ser jogador profissional o cara jogar na série B do Brasileirão ele tem que ser muito bom de bola ah, mas não é porque não sei o que eu sei que parece que não é porque a gente pega os erros do cara lá o cara errando e tal inclusive no caso do Ross Barkley é um jogador que tinha muita expectativa então quando ele não cumpre as expectativas isso é um fato ele não cumpriu mesmo a gente pega e brinca e tal o Philan é bagre eu duvido eu duvido que você aí deve jogar muita bola inclusive também eu não duvido disso mas eu duvido que você fazia o que esse cara fez no Luton Town na temporada passada jogou demais foi um líder do elenco e inclusive ele vem pro Vila com assim possibilidade de ser titular eu não acho que isso vai acontecer mas tem possibilidade ele briga ele tem 30 anos ainda gente só que não é um cara com 36 não né é uma bela contratação eu acho é coisa de quem observou o campeonato de quem assistiu e de quem tem um scout digno portanto a minha projeção pra esses caras aqui é a de um time que se ficar de nono pra baixo tô sendo bem específico eu acho que é ruim eu acho que é ruim se ficar em oitavo eu entendo porque é muito difícil de você competir sempre cumprindo as suas expectativas com os times lá de cima é muito difícil mas tem jeito tem jeito eles tem os bastidores bem estruturados eles tem um grande técnico eles tem um monche eles tem um donos que tão sempre ali atentos ao que tá acontecendo e eles tem jogadores aqui que já provaram que cara tão dispostos a dar o sangue né líderes do elenco o Lee Watkins líderes do elenco John McGinn agora eles tem o Pau Torres que é um tipo de zagueiro que eles não tinham antes Camarra é um jogador jovem que assim pulmão pra caramba McGinn é pulmão pra caramba Leon Bailey um jogador extremamente técnico e outros jogadores que são operários quase que de luxo assim fora os moleque aqui que jogam muita bola Jacob Ramsey Morgan Rogers é um time muito interessante que eu acho que se terminar de novo a próxima temporada com uma vaga europeia isso não é estranho tá isso não é estranho olho no Aston Villa lembrando isso é um time que vem de recordes sendo quebrados e de resgatar aí parcialmente a história brilhante que eles conseguiram construir 100 anos atrás né ou 50 anos atrás aqui no caso da Champions League deles e do último campeonato inglês em resumo sobre o Aston Villa é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like já falei pra se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda você tá de sacanagem comigo e assista as nossas lives e segue a gente no Twitter beijos muito obrigado abraços tchau tchau e fica ligado tem mais guia da Premier League vindo por aí tchau 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 tchau